Bom dia! São os últimos quilómetros de uma peregrinação que começou no Vaticano há 11 dias, logo após a cerimónia de canodização dos Papas João XXIII e João Paulo II. Alguns percalços, obviamente, apanhámos muita chuva em determinadas etapas, depois, isto antes dos Pirineus, apanhámos chuva em Itália, depois abrandou um bocadinho no sul de França, depois para Lourdes apanhámos também muita chuva e depois dos Pirineus, então começámos a ver a luz do sol. Antes ainda, o bombeiro ciclista foi recebido pelo Papa Francisco. Pedi-lhe que rezasse pelas pessoas mais necessitadas, as pessoas que sofrem com a austeridade que temos tido, evidentemente, e depois pedi-lhe para rezar também pelos que sofrem das doenças e da guerra. Percorridos que estão perto de 3 mil quilómetros, aos 62 anos, Carlos Vieira prepara-se para rezar no Santuário de Fátima e homenagear o agora santo João Paulo II. Carlos, missão cumprida? Sim. Emocionado? Sim. Como dá qual claro, estou um bocado convido que este lugar a marca e de que maneira. O guardo já tem dois terços, o João Paulo II e agora este o Papa Francisco também. Para mim, é as alegrias que nós temos quando, nestas aventurezas, as alegrias que podemos ter nos sofrimentos que passamos. Chegou com a noção de missão cumprida e com a anfitrião bem especial, o amigo D. Serafim Ferreira e Silva. Está assim cumprida a segunda ligação Vaticano-Fátima em bicicleta, 28 anos depois de ter efetuado o mesmo percurso.